Música Alcançam palmas para o grupo do Descortempo de Dias Agora, senhoras e senhores, a todos, muito boa noite. O rei de São Clórico Mundial, que vive a pias, ao pé de vós, vem a chegar. Pedindo a todos vós que se os santos reis podermos cantar. Boa noite! Boa festa, boa festa, o tempo de paz é o venida. Cada tempo eu senti, confio na vida e a vida. Quando meu atende, o rei, o rei, o nosso mundo, nada e nada. Quando meu curão, o seu filho, se é que mora, o rei, o rei. Ciclete, praça, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei. Quando meu atende, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei. O rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei. Ciclete, praça, a todos, muito boa noite. Atenção O que é isso? O que é isso?